O que foi, gente? É, o chão tá chegando ao fim. Vai ter a segunda sessão agora. A gente tem os horários cravados. Tem que fazer isso com o dono coração. Vai ficar todo mundo, né? Não cabe. Não cabe. Mas eu agradeço demais por vocês terem vindo, terem saído da casa de vocês pra receber nossa poesia. Muito, muito, muito obrigado. Eita, vou dormir assim, mudando carneirinho, borboletinha, passeando por arco-íris. Mas só agradecer aqui a equipe do Bona, maravilhosa, que sempre nos trata com muito carinho. Que eu disse nos trata porque eu vim no chão de Martins e recebi muito carinho. Então, Bona, muito obrigado. Quero agradecer muito. Martins era pra fazer participação hoje no meu show. Diz que ia ter várias surpresas, mas ele tá com a garganta ruim nessa mudança de tempo. A gente vem numa maratona de shows. A gente participou do Circuito Municipal de Cultura aqui em São Paulo. Fomos contemplados com quatro shows por São Paulo. O último foi na Céu Formosa, pra estudantes, assim, adolescentes. Ontem, foi uma coisa mais linda. E domingo a gente veio de Caruaru, do São João de Caruaru. Oi, foi maravilhoso. Eu e ele, na mesma noite, já entramos no avião, viemos pra cá, fazendo show ontem, agora eu tô aqui cantando pra vocês. Me deu um recedinho, fiz exercício na voz. É todo... Maravilhoso! Pra cantar lindo pra vocês. Estão gostando? Então, agradecer. Quero que vocês aplaudem com muito carinho. O Céu Mar! Quero agradecer a Atos Produções Artísticas, na pessoa de Tadeu Gondim, esse anjo maravilhoso. Ele aqui estrutura tudo pra gente só dar pinta e fazer bonito. Agradecer aqui o meu produtor musical, o meu amigo, o meu amor, o meu pai, o meu irmão, Juliano Alanda! Juliano, com todas as coisas desse país. O que foi pra baixo? O boy Magia dele, né? Ele é casado com o Janine. Janine Capa. Hoje é Vitor! Então, dia 7 de junho, ei, Martins, a gente vai fazer no Céu Jassanã. É o último lugar desse circuito municipal de cultura no Céu Jassanã, aqui em São Paulo, dia 7 de julho. Então, a gente espera vocês lá. Beleza? Antes de desaterrer. Antes de desaterrer. Eu quero... Contar um segredo. O que é o segredo? Eu quero ver que vocês estão afiados. Bom que vocês estão afiados comigo, se vocês conhecem a música. Senão, a gente aprende agora pra sair bem bonito nos stories. Pra quando a galera assistir, a gente não pode dizer que essa bicha fechou em São Paulo. Então, é assim, ó. Preciso que tu venhas Me desconfigurar Me desconfigurar Tão com frio, ué. Garçom, uma rodada, uma dose aqui de cachaça pra todo mundo aqui por mim. Vou mais um bebê bonito alto. Tira daqui, ó. Daqui. Pode ser? Aqui. Preciso que tu venhas Me desconfigurar Ah, 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 ah. Agora vai. Quando começar a música, tem que ser mais alto. Embaraça a tua tez A te haver alto No mundo mais conciso Preciso que tu venhas Me desconfigurar Ah, 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 ah. Me molha por meus olhos Demais É difícil, eu já me sei Tua voz Fortamentada O meu juízo Juízo que eu não tenho Ah, 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 ah. Pra me justificar Ah, ah, ah. Mas eu queria ter pra te dar Uma coroa de reino moral Pro além, Um arco invisível É claro que eu não tenho Ah, ah, ah. Pra te presidiar Ah, ah, ah. Mas eu queria ter pra te dar Se a razão já não convém Preciso sulturar O indeciso Preciso mais de um tempo Ah, 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 ah. Pra me equilibrar Ah, 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 ah. Se roubar da boca Se abençoar Revenciar Saquear a força A lei Pro poder Se consertar O servidor Coragem que eu não tenho Ah, ah, ah. De me vulcarizar Ah, ah, ah. Mas eu queria ter Pra te dar Ah, ah, ah. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal